Eu parti o telemóvel A tentar ligar para o céu Posso ver se eu não estou saudade Ou quem morre são eu E quem mata quem? Quem mata quem? Quem mata quem? Nem eu sei Quando eu souber não liga mais ninguém E se a vida ligar Se a vida mandar mensagem Se ela não parar E tu não tiveres coragem na internet Tu já sabes o que é que vai acontecer Eu vou tirar a minha escada Vou estragar o telemóvel O telemóvel Eu vou partir o telemóvel O teu e o meu Eu vou estragar o telemóvel Eu quero viver Diz que a engalhar o telemóvel E se eu partir o telemóvel Eu só parto aquilo que é meu Vou para ver se a saudade morre E se eu partir o telemóvel Vai na volta quem morre Sobamo E e quem mata— Quem mata— Quem mata— Eu nem sei A xivaria não cumpre na xerrima Eu parto e eu te alemou Mas eu nunca mais parto mesmo Eu sei que a saudade está a morte Quem mandou a flecha Fui Quem mandou a flecha Fui 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 Fui